Naquele piquê, e aí DJ, isso é eu Pico Coreia do Norte, né puto, da lançamento Não é uma explosão, tem não ter jeito Então manda pra elas, putão Quando a saudade bater, riso que te procura Vai tá em lugar, bem que o 2W te avisou Que não era pra confiar Vai tá em lugar, vai, 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 vai Joga, vai, 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 vai Quando te vai perceber que vai correr atrás Que arrependeu, que o que te perdeu Só que hoje tu já tá em lugar Joga, vai, 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 vai Quando te vai perceber que vai correr atrás Que arrependeu, que o que te perdeu Só que hoje tu já tá em lugar Já tá em lugar Aquele piquê, e aí DJ, isso é eu E o Coreia do Norte é puto, cada lançamento Não é uma explosão, tem não ter jeito Então manda pra elas, putão Quando a saudade bater, riso que te procura Vai tá em lugar, bem que o 2W te avisou Que não era pra confiar Pra trabalhar, vai, 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 vai Joga, vai, 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 vai Podem perceber que vai correr atrás Que arrependeu, que o que te perdeu Só que hoje tu já tá em lugar Joga, vai, 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 vai Vai te ouvir, vai te arrepender do que te perdeu Só que hoje eu já falo, eu já falo Tchau